Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez estou a tentar mudar aqui as coisas e gravar um vídeo de pé. Eu acho que este é o primeiro vídeo no meu canal em que eu gravo em pé. É sério. Então, como vocês já viram pelo título, nós hoje vamos falar sobre VSCO GIRL. Sim, é uma coisa que anda meio que a bombar aqui no YouTube. Eu tinha pedido no Instagram para vocês me darem sugestões de vídeos aqui para o canal. E tipo, sei lá, 90% das sugestões foram não, por favor, Joana, faz um dia de VSCO GIRL, faz um dia de VSCO GIRL, um dia de VSCO GIRL, aquilo explodiu. Só que eu acho que já estão a existir tantos vídeos desses aqui no YouTube que eu não sei se eu iria acrescentar muito mais a fazer um vídeo desses. Mas eu acho o tema engraçado, acho o tema divertido e então queria trazer algo relacionado com esse tema, mas não exatamente esse vídeo. E daí o vídeo que eu vos trago hoje, que nós hoje vamos criar, não é recriar, mas sim criar fotos VSCO GIRL. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, sei lá, a recriar fotos VSCO GIRL, deixem aí nos comentários para eu saber que vocês querem ver esse vídeo. Mas, gente, se começarmos com o vídeo, vocês já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo, subscrevam o canal e ativem também o sininho das notificações e passem pelo Instagram, é mega importante. Passem por lá e sigam-me por lá no utilizador. É Joana Gentil e agora sim, sem mais demoras, bora começar com este vídeo. Então vamos àquela questão que é, o crying é uma VSCO GIRL? Eu não fazia a mínima ideia, aliás, eu nem sequer nunca tinha ouvido este conceito. Este conceito não existia no meu dicionário até mais ou menos 2, 3 semanas atrás, onde começaram a aparecer imensos vídeos desse género, daquele tornei de VSCO GIRL por um dia, aqui no YouTube. Lembram-se da Tumblr, Tumblr, Tumblr... Nunca consegui dizer aquele nome. Aquela aplicação, não era uma aplicação, aquilo era um site, tipo blog. Lembram-se disso? Havia muito a Tumblr, Tumblr, não é? E agora parece que existe a VSCO GIRL, mas atenção que não é bem a mesma coisa, pelo menos daquilo que eu pude ver e daquilo que eu pesquisei, existem sim algumas diferenças. É um pouco semelhante, mas agora eu acho que simplesmente decidiram adotar o nome mais fácil das pessoas dizerem, porque o outro nome, que eu não vou voltar a tentar dizer, era bem difícil de pronunciar. VSCO GIRL torna tudo muito mais simples. Então, o que raio é uma VSCO GIRL? Uma VSCO GIRL tem aquele estilo super descontraído, utiliza as t-shirts largas, aquele t-shirt larga que dá para adaptar para um vestido, aquela suete comprida, aquele colar de conchas... Tem o lema de SAVE THE TURTLES, que na verdade não devia ser um lema VSCO GIRL, mas sim um lema de todos nós, porque temos, come on, temos que deixar de poluir o oceano. Usa então uma paninha de metal, não é? Para prevenir isso, utiliza aquela garrafa reciclada, que eu acho que é mesmo, tem mesmo a marca específica e tudo, que acho que é da Hydro Flash, nem sei, não me lembro. Usa aquilo que eu não entendo, crocs. Como assim? As crocs estão a voltar à moda? A minha questão é que eu não consigo usar crocs e eu cada vez que vejo alguém usar crocs, cada vez que eu penso só nas crocs, esta é a imagem que vem à minha cabeça. Sim, é real. Isto é o que eu me lembro cada vez que vejo uma croc. Então agora que esclarecemos o que raio é uma VSCO GIRL, porque de certeza que eu não era a única pessoa que não conhecia este termo e que este termo não estava no meu dicionário, vamos então passar para as fotografias que eu decidi criar assim, envolvendo este estilo e envolvendo este tema. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pintar as unhas, porque estas unhas são tudo menos VSCO GIRL. Eu já parti estas duas, já não sei se foram as duas, foi uma que foi partida enquanto estava a fazer aqui as cenas as tantas. Eu sei que pelo menos uma parti nisso. E aquilo que eu vou fazer vai ser limá-las, tirar este formato e vou pintá-las num tom de pastel. Eu amanhã vou fazer as minhas unhas, portanto não há problema e então vou aproveitar, vou limá-las e tentar tirar este formato para depois fazer as minhas unhas. Cortar unhas de gel é bem difícil, entendam. Corta unhas foi-se. Obviamente isto não é suposto cortar com corta unhas, mas não estava a tentar. Agora olhem, falta-me esta mão, vou limar. Também aqui são só 3 unhas. Unhas pintadas, está mais ou menos, não é? Não sou grande pro pintar unhas, mas chafa. Agora vou tratar da parte do cabelo e depois colocar a máscara, porque para esta fotografia não vai haver maquiagem. Eu estou a começar só por pentear o meu cabelo, porque eu ainda não tinha penteado o cabelo, te acordei há bocadinho, portanto ainda não tinha penteado, estou só a fazer isso. Depois, aquele acessório que é totalmente VSCO girl, eu vou apenhar o meu cabelo numa forma qualquer, tipo, bem, bem messy, que é para fazer a máscara, porque elas geralmente estão sempre super descontraídas, principalmente este tipo de foto, às vezes mesmo que é aquela foto tirada em casa, tipo, estou nem aí. A segunda coisa é a cena mais óbvia, que é passar a máscara. Eu tenho esta aqui da Garnier, que é uma máscara com aquele efeito preto, que não sei por que raio, gostam bastante, as VSCO Girls gostam bastante. Atenção, eu adoro esta máscara, ela é bastante boa, ela está mesmo a acabar, eu espero ainda conseguir tirar alguma coisa, mas não sei qual é que é a cena de tirar sempre fotos com a máscara preta, porque se vocês forem procurar, elas fazem isto montes de vezes. Portanto, vamos lá encher aqui a nossa cara com máscara, para depois tirarmos a nossa foto. Máscara aplicada, acho que já estamos de look concluído, eu já tenho então aquela t-shirt que comprei na Primark, na secção de homem, agora só faltam as meias brancas nos pés, que por algum motivo também é uma coisa que utilizam bastante, aquela meia branca compridona, e eu vou tirar esta foto em frente a este espelho, e assim, uma coisa que eu adorei nas VSCO Girls, é que elas têm sempre o quarto arrumado, portanto, o meu quarto é indicado para isto, volta! Cama por fazer? Cheque! Coisas pelo chão? Cheque! Portanto, podemos perfeitamente tirar a nossa foto em frente ao espelho, que isto vai correr bem. Voila! Temos aqui as nossas meias brancas compridas, bora calçá-las e tirar esta foto. Esta foto eu vou tirar mesmo com o telemóvel, porque geralmente as fotos que são em frente ao espelho são com o telemóvel, pelo menos daquilo que eu vi na minha vasta pesquisa pelo Pinterest. Eu aproveitei e ainda tirei umas fotos sentadas, só mesmo para me certificar que tinha realmente alguma que gostava, e agora sim, eu vou tirar esta máscara que está aqui há tanto tempo, malta... Preciso tirar isto. Esta fotografia foi das mais fáceis... Está aqui um pelo, claro. Portanto, foi simplesmente apanhar o cabelo assim, sentar super arranjadinho, foi mesmo a cagar com a situação e atar o cabelo, colocar uma máscara, neste caso utilizei a máscara preta porque vi muitas delas lá no Pinterest utilizarem a máscara preta, e pronto, puse a vela da mainha branca, a minha capa de telemóvel estava perfeita para este vídeo, porque já era em tons de pastel. Não é a mesma, a outra tinha aqui uma abertura, esta é uma diferente, mas é igual, é exatamente a mesma cor. Mas resumindo, eu até acho que esta fotografia ficou bem, eu simplesmente botei o efeito que eu geralmente... Não é geralmente utilizado, tenho vários que eu costumo utilizar no preset no Lightroom. Sim, eu fiz um vídeo VSCO Girl e não editei nenhuma fotografia no VSCO, agora é que eu estou a perceber-me dessa situação. Eu editei tudo no Lightroom porque honestamente eu atualmente utilizo mais o Lightroom porque já tenho os meus presets lá. Antigamente utilizava sim o VSCO, até tinha a aplicação paga, hoje em dia já não ligo muito àquilo, mas pronto, utilizei a aplicação que eu geralmente utilizo. Então, para esta segunda fotografia vamos começar primeiro pela maquilhagem. Eu ainda não estou vestida porque vocês depois vão ver qual é que é a roupa e esta casa é quente para eu estar com aquilo. Portanto, eu ainda estou com a mesma t-shirt há bocado, mas vamos começar por fazer a maquilhagem. As VSCO Girls geralmente utilizam maquilhagens bem, bem simples, não aplicam um grande tipo de sombra, para se aplicarem só mesmo para fazer uma pequena marcação do côncavo, mas aquilo que fazem mesmo é aplicar máscara de pestanas e pronto, dar aqui uma maior definição, mas nada para ir além, é uma maquilhagem bem natural. Para sombra, e como eu vos disse que era uma coisa muito natural, vou experimentar esta paleta nova da Colourpop. Também tenho ali mais uma outra coisa desta coleção para experimentarmos, mas eles lançaram agora esta paleta e eu achei-a muito, muito bonitinha. Provavelmente não vou, aliás, não é provavelmente, não vou mesmo explorar ao máximo porque vou utilizar pouca coisa, mas acho que ela é bem bonita. Eles também me enviaram, acho que foi bronzers e blush que também temos aqui para ver. Não vou aplicar rigorosamente mais nada de sombra, já acho que está fixe. E agora eu vou aplicar então a máscara de pestanas, eu vou utilizar a Big Bang da Tendice Bernice e eu vou aplicar bastante máscara de pestanas. Pus mais um bocado corretor porque é porque eu tenho muitas olheiras. Portanto, apliquei mais corretor e I don't care. Vou pôr um bocadinho de base, a minha base está completamente acabada. Eu gosto bastante desta aqui da Oriflame, eu testei um vídeo com vocês. Ela é da Giordani Gold e é a base que eu utilizo no dia a dia, é a base que eu utilizo todos os dias e chegou a fim, não é? Tudo tem o seu fim. Pó, né? Porque mesmo sendo uma Bicycle Girl nós não queremos ter a cara propriamente cheia de obesidade, portanto vou pazar um bocado de pó. Tenho estes dois blushes aqui, eu acho que mesmo para mais clarinhas, porque sou bastante clarinha, portanto dá-se. E vou aplicar assim, só um pouquinho, bem levemente, só para dar aquele aspecto mais saudável. E depois também vou aplicar um pouco de contorno e vou utilizar esta paleta da Kat Von D, que é a que eu utilizo sempre. Vou utilizar aqui o segundo tom e vou com uma mão bem levezinha, só mesmo para dar um ligeiro contorno. Não é um contorno a sério, é só um ligeiro contorno. Vou aplicar iluminador, vou utilizar esta paleta aqui da Revolution em parceria com a Sophie e eu adoro, não é? Vocês já sabem, dá bem para perceber que eu adoro. Vou aplicar bastante iluminador, porque elas estão sempre bem iluminadas. A maquiagem está feita, agora para o cabelo eu solteio e vou trocar simplesmente o scrunchie, scrunchie, eu acho que é mesmo scrunchie que se diz. Vou trocar por este rosa clarinho e entretanto já o vou vestir. Está o cabelo feito, está a maquiagem feita, as unhas já estavam e agora vou então pôr o outfit para esta fotografia. Tcharam! Já estou vestida e agora já estão a entender o porquê. Ainda não queria vestir muito tempo antes de sair de casa. Sim, porque esta porta vai ser tirada fora de casa, já os vou mostrar, já vou falar sobre isso. Então, eu estou com esta sueta aqui que eu amei. Estou com esta sueta aqui que comprei na Beska, custou 22€ e ela é a sala super confortável. Vocês vão me ver dentro dela muitas vezes, mesmo. Visto que a sueta já está, falta-nos o nosso acessório que é a bela da mainha branca. Eu comprei estas meias aqui na pool, eu já não sei o preço. Calma! Elas custaram 3,59€, foram bem, quer dizer, não foram bem baratas. Na Primark as meias são bem mais baratas. Mas pronto, são giras. Eu vou então trocar porque eu estou com aquela meia básica branca. Vou trocar para estas e depois já só nos falta sapatilha. Para sapatilhas vou utilizar estes aqui, eu sinto que elas usam sempre sapatilhas brancas. E agora sim, estamos prontos para ir para o McDonald's. Sim, porque a localização desta fotografia não é propriamente McDonald's, mas sim dentro do carro a comer McDonald's. Que é uma coisa que eu também encontrei bastante pelo Pinterest. São elas a comer tipo hambúrgueres ou simplesmente com uma bebida na mão tipo Starbucks ou assim. Lembra, não há Starbucks, portanto posso agarrar o copo de McDonald's. E é o seguinte, eu sinto que quem me ver na rua vai achar que eu sou simplesmente um copinho de leite. Porque eu nunca uso branco. Por causa disto. Malta, a minha perna quase que não dá para ver. No meio da sapatilha e de sweat fica tudo branco. Eu sou muito branca para usar branco. Vocês entendem? Já coloquei os acessórios. Eu coloquei estes anéis. Eu não tenho muitos anéis cá em casa. Ainda não os trouxe de casa dos meus pais. Mas pronto, coloquei estes que são os mais semelhantes com a vibe deste vídeo. E depois coloquei esta choker de conchinha. Só que elas geralmente utilizam só que são as normais, as brancas. Eu só tenho esta. E ainda é a procura e já não consegui comprar. Se calhar porque o verão já meio que acabou. Portanto, eu vou utilizar o que eu tenho. Que é esta. Eu não sou fã. Mas pronto. Temos que adotar o estilo Visco Girl. Esta foto foi bem mais fácil de tirar do que aquilo que eu estava à espera. Eu não entendo. Percebam a lógica da pessoa. Maquilha-se. Maquilha o olho e depois tira uma foto do óculos de sol. Porquê? Ao menos a maquilhagem dá para aproveitar para as próximas fotos. Esta fotografia parece que foi uma desculpa que eu dei para ir ao McDonald's. Mas não, malta. Eu achei que esta fotografia fez sentido lá. Mais pelaquela onda dos copos. Visto que aqui nós não temos Starbucks. Eu acho que a fotografia até acabou por ficar bem fixe. Ela foi super fácil de editar. Só tive que pôr o preset. Eu adorei esta suede. Vai ser uma coisa que eu vou utilizar muito. É realmente bastante confortável. Eu já a utilizei depois de ter tirado esta foto ou ter gravado este vídeo. Já a utilizei mais vezes. E pronto. Eu acho que me safei bem no alto. E safei-me bem no acessório. Só me safava melhor se tivesse tipo um carro mais viscogrel que é o Jeep. Mas é assim. Não havia budget para este vídeo para arranjar um carro desses. Portanto eu usei mesmo o meu carro. Olha e ele também está sujo e desarrumado. Não sei se está ao ponto de gesto. A próxima fotografia vai ser uma selfie. Mas não vai ser uma selfie qualquer. Não. Porque daquilo que eu vi. As VSCO Girls fazem montos de colagens nas fotografias. Ou seja. Metem tipo emojis. Coisas já acontecendo no fundo. Coisas já acontecendo nos óculos. Então. Eu vou tirar uma selfie. E depois. A selfie vai ficar tipo uma selfie super normal. Vai ser exatamente com o mesmo look da fotografia anterior. Só que simplesmente depois eu vou trabalhá-la bastante a nível de edição. Eu vou lhe fazer umas colagens e tudo mais. Vou experimentar tirar com e sem óculos. Que é para ver qual é que é o melhor. Qual é que é. Posso aproveitar. Porque depois posso também fazer efeitos nos óculos. Porque eu vi muita foto assim. Então esta foto foi tirada exatamente no mesmo sítio da anterior. A edição aqui foi um pouco diferente. Novamente coloquei um preset e andei ali a brincar um bocadinho com as cores. Mas aproveitei e também acrescentei grão na fotografia. Achei que fazia sentido e que ficava bonito. Mas pronto. Esta foi a edição que eu fiz no Lightroom. Porque depois eu fui para a aplicação PixArt. Eu acho que é assim. Deixem-me verificar se é mesmo assim que se chama a aplicação PixArt. E fui lá a fazer umas colagens. Honestamente. E agora digam-me só se vocês partilham da mesma opinião que eu. Eu acho que as Visco Girls não se deviam chamar Visco Girl. Mas sim PixArt Girl. Porque maior parte delas nas fotografias faz sempre colagens. Quer põe uma coisa nos óculos. Uma risquinha no fundo. Uma estrelinha no canto. Faz sempre colagens. Eu acho que fazia muito mais sentido chamarem-se PixArt Girl. Se bem que não sou tão bem. Não é? Mas fazia mais sentido. Não é? Eu acho que pela lógica tinha mais sentido. Não sei. Digo eu. Então para esta última fotografia eu já fui colocar o meu Look It Show. Que é novamente uma t-shirt da Primark da secção de homem. Que custa 2,70€. Os acessórios que eu vou ter para esta foto vai ser só. Vão ser mesmo os scrunchies no pulso. Acho que não vou pôr mais nada. Até vou mesmo retirar os anéis que ainda tenho colocados da última fotografia. E a nível de penteado. Vou simplesmente em vez de estar a apanhar o cabelo todo. Vou fazer um meio apanhado não é? Vou fazer só aqui um totó também com scrunchie. E ainda não sei ao certo onde é que vou tirar esta foto. Eu estou a idealizar no quarto. Mas ainda tenho que ver. O penteado está feito. Eu utilizei o cinzento. E vou deixar estes assim mais pastéis no meu pulso. E agora aquilo que eu estou a pensar. Como eu vos tinha dito fazer no quarto. Mas com o acessório. Ou seja, a foto vai se basear em torno de um gelado. Portanto, aquela marca Ben & Jerry. Eu acho que é uma marca bem americana. E muito VSCO Girl. Portanto, à partida vou tirar simplesmente uma foto na cama. A comer o gelado. E vamos ver como é que vai ficar. Eu não sei se isto vai ficar bem ou não. Aliás, eu não sabia se nenhuma ia ficar bem ou não. Não é? Uma pessoa vai tentando e logo vê. Pelo menos. Eu acho que todas as coisas. Todo o look. Todo o gelado. Tudo vai ser assim muito VSCO Girl. Portanto, acho que tem tudo para dar certo. E nesta finalmente vamos dar uso à maquilhagem. Visto que nas outras eu estava de óculos de sol. E nem sequer se nota na minha maquilhagem. Bem simples. Bem VSCO Girl. Então estou a pensar tirar a foto assim. A cama está bem messy. Pusemos assim o cobertor. À partida vou ficar aqui. Ainda vou colocar aqui umas luzinhas de fundo. E pronto. Vou ficar aqui sentada. Vamos ver como é que vai correr. Por cima da cama acabei de colar assim com fita cola. Porque é aquilo que a gente tem. Esta toalha make pan. Eu utilizo isto como toalha de meda. Isto está para levar para a praia, para o piquenique. Isto está para tudo. Eu coloquei agora aqui. Acho que é uma cena VSCO Girl. E dá um bocado mais coisas a acontecer aqui atrás. Vamos ver como é que vai ficar. A última fotografia eu até estava a pensar tirá-la na praia. Mas este não foi propriamente o dia em que eu gravei este vídeo. Não foi propriamente o melhor dia para ir para a praia. Porque nós começámos a gravar o vídeo à tarde. E esta fotografia já foi tirada bem no final da tarde. E já não estava propriamente bom tempo. Portanto, aproveitámos e tirámos a foto em casa. É sim. Eu acho que não é a foto mais VSCO Girl deste mundo. Mas depois eu tentei dar-lhe ali um twist no PixArt. E depois até acho que acabou por ficar meio que VSCO Girl. Vá. Eu passei a foto toda ali à volta do gelado. Porque era assim meio americano e quê. Eu acho que a fotografia até ficou engraçada. Não é propriamente a minha foto favorita. Mas eu acho que ficou engraçada. Mas depois eu fui para o PixArt e tive lá quê? Uma hora. Não sei. Eu estava a ver um episódio da Elite da série. E fiquei a fazer colagens naquela fotografia. Tive bastante tempo a pôr stickers e tudo mais. Mas eu acho que deu assim uma onda bem engraçada à foto. E bem VSCO. E até porque eu não tinha ainda feito nenhuma fotografia assim. Nós inicialmente tínhamos experimentado colocar o pano atrás da câmera. Eu tinha-vos mostrado. Mas não gostei muito como ficou nas fotografias. Portanto acabámos por tirar sem o pano. E depois pronto fiz estas colagens. Estas montagens na edição. E até acho que ficou uma foto bem VSCO Girl. E isto é uma foto bem fácil de tirar. Aliás todas as fotos que eu tirei foram bem fáceis de tirar. Tenham em conta que eu gravei este vídeo numa tarde. Não esta parte que eu estou agora aqui a falar com vocês. Mas a parte das fotografias foi tudo numa tarde. E pronto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado do facto de eu ter trazido um vídeo VSCO Girl. Mas não aquele típico vídeo. Se calhar ainda ficaram chateados. Porque vocês pediram mesmo para eu fazer o vídeo 24 horas VSCO Girl. Se calhar ainda ficaram chateados comigo. E eu estou aqui tipo super animada. Porque tentei trazer uma coisa ligeiramente diferente. E se calhar vocês estão chateados comigo para não ter feito 24 horas VSCO Girl. Não sei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pelo menos esforcei-me bastante por este vídeo. E gostei bastante do resultado final. E agora sim eu vou me despedir de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Não marcou. Não transferiu o batom, é? É bom. É da Colourpop. Tchau.